Baby Dogecoin tendência, salve salve amigos da criptomoeda, Joe Cripto na voz de todo o canal da Cripto News, vamos com mais um vídeo 13,6 mil inscritos, eu quero ver a força de vocês aí se inscrevendo para empurrar o canal para 14 mil inscritos, principalmente você titular de Baby Dogecoin demonstra o seu amor, inscreva-se no canal, porque aqui Baby Dogecoin não para Bora lá, vamos falar de Baby Dogecoin novamente, assunto extremamente interessante lembrando que você tiver alguma dúvida em relação, siga lá no Insta, chama lá no privado e converse comigo que tire sua dúvida aí em relação a Baby Doge já estou mais de um ano falando de Baby Doge direto, então a gente sabe algumas coisinhas é isso, Bora lá, Baby Doge tendência, por que tendência ali no Beconomy, entre outras plataformas onde Baby Dogecoin está se destacando Bitcoin está preso, Bitcoin aí está preso, está em Bangu 1, Bitcoin está em Bangu, a galera também está segurando ali, não está nem indo nem voltando mas o Baby Doge, sei lá o que aconteceu, o Baby Doge resolveu ir, resolveu, falou, ixi, não, vai ficar preso aí, eu vou, eu vou, porque não dá para ficar caindo o tempo todo também não vamos fazer um movimento aqui, ficar tranquilo, ficar de boa um pouquinho na banheira movimentinho, só para o exército ver que a gente é insano que ainda a força ainda não acabou porque muita gente está pensando que a força acabou, mas quando a força pensa que acaba e quem acredita lá no início mesmo tentando acabar acabando ou não acabando, a galera fica em pé e de boca aberta com as movimentações que Baby Dogecoin vai projetando desafiando o mercado como um todo, e está aí, estava com 15% de alta, agora está aí com 20%, aí eu vi um comentário ali de um cara, eu queria até fazer um vídeo em relação a isso, mas dá para mesclar nesse vídeo, ele chegou e falou assim rapaziada rapaz, ele disse isso, Baby Dogecoin iniciou o ano de 2022 com, de 2023 com uma capitalização de mercado de 109, 109 milhões de dólares Baby Dogecoin está aí, dois meses depois, dois ou três meses, enfim, está aí mês 3 né, pós janeiro né, vou considerar o ano todo então, três meses depois, Baby Dogecoin está aí com 309 né, triplicou aí o valor, 309 milhões de dólares de capitalização de mercado ah, mas você fala, eu quero saber de capitalização, eu quero minha carteira, eu quero minha carteira ué, aí é complicado, você vem aqui ó, na banheira, quando Baby Dogecoin estava aqui, você não estava por aí mas, quando Baby Dogecoin faz um movimento muito interessante, você aparece para reclamar, então fica difícil né a rapaziada daqui de baixo sabe o quão valioso é um Baby Dogecoin né bom, está aqui ó, quem pegou por aqui está lucrando ainda, por isso que não está reclamando quem pegou lá em cima, evidentemente, o famoso comprador de topo, vai reclamar e vai reclamar muita coisa aqui tocou ali numa região, numa resistência antiga da primeira TH e voltou com tudo né se rompesse, ia trabalhar acima ali vamos ver aqui o Market Cap e vamos ver aqui o 2023 né vem aqui ó, mês 10, 2022, mês 11 tá quando você dá uma olhada aqui ó dia 30, dia 31 ó, eu não menti não, dia 30, dia 31 dia 30 estava com 109 milhões de dólares dia 31 estava com 108 milhões de dólares de capitalização de mercado e ó, o hype, o último hype jogou Baby Doge para 486 milhões de dólares de capitalização de mercado 12 do 2, Baby Doge atualmente está com, aqui no dia 4 do 3, está com 312 milhões de dólares de capitalização de mercado e tem gente reclamando, vai entender? doideira hein, bora lá um abraço pra Ju, Marco, Zay, também tamo junto né e é isso um abraço aqui para o Daniel, mó viagem um abraço para o Gabriel, para o Forever Flock Donald tá aprontando né um abraço pra Saúde, Roberto, Cripto Investidor tá, um abraço pra Marca SS galera, se não tá no CoinMarketCap fica difícil falar do projeto né tem que tá no CoinMarketCap pelo menos, é o mínimo né um abraço para o Roque e o Piva seu comentário é sempre importante comente os próximos vídeos estamos junto a nós, um abraço, fui